Atenção gente, atenção, Alahor da Silva de 37 anos, o nome dele Alahor da Silva, preso, preso quando tava ali tentando escapar em uma região de mata em Nova Brasilândia e eu falei aqui no Balanço Geral da última semana eu não vou descansar, eu não vou dormir em paz, eu vou pensar nesse caso todos os dias até a polícia dar uma resposta pra sociedade, até a polícia dizer aonde está esse criminoso, aonde está esse carro e ainda alertei aqui são muitas fazendas dessa região, eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente essa região aí é muita, mas muita área de mata, mata fechada mesmo, mata fechada, ele pode estar escondido numa fazenda, ter escondido o carro quem é esse aí Daniel? Foi ele que pegou uma garruxa, uma espingarda, botou o cartucho na espingarda apontou na direção da ex dele, apontou na direção da ex e ao apontar disparou e acertou um menininho esse anjinho de apenas 5 anos de idade, o Antony Gabriel Rodrigues Ferreira no dia 15 de fevereiro em Paranatinga e tudo que a gente falou aqui alertou, olha pessoal, ele pode estar numa fazenda ele pode ter escondido esse carro em alguma área de mata mais fechada deixou o carro ali escondido, não deu outra estava em uma área rural, olha o pessoal aí de chapéu de palha estava foragido há 7 dias depois de tentar cometer um feminicídio e por consequência cometer um infanticídio esse criminoso aparece agora na reportagem, traz aqui na tela do BG o garotinho de apenas 5 anos o Antony Gabriel foi morto no dia 15 de fevereiro o tiro que matou essa criança partiu de uma arma que estava com um homem que era o companheiro da avó do Antony isso aconteceu em Paranatinga a 373 quilômetros de Cuiabá a Polícia Civil de Paranatinga deu cumprimento a morada de prisão preventiva em relação ao suspeito da morte, do homicídio da vítima Antony Gabriel de apenas 5 anos de idade um crime bárbaro que aconteceu aqui no município de Paranatinga no dia 15 de fevereiro e esse indivíduo estava foragido há 7 dias desde a data da prática criminosa esse indivíduo fugiu no Costa Vinho após o cometimento do crime em direção ao município de Nova Brasilândia e durante todo esse período a Polícia Civil aqui de Paranatinga não mediu esforço na tentativa de localizado ontem com o apoio da inteligência da Polícia Civil conseguimos identificar um possível local onde esse indivíduo estaria omiseado uma equipe com porte de 3 policiais civis daqui de Paranatinga diligenciou até o local uma zona rural do município de Nova Brasilândia uma região de mata fechada uma região muito extensa onde os policiais conseguiram identificar sinais da presença desse indivíduo diligenciaram por volta saí daqui de Paranatinga ontem por volta das 5h30 da manhã e por volta das 4h da tarde os policiais conseguiram localizar esse indivíduo omiseado na região de mata fechada localizaram também o veículo que ele empreendeu fuga o veículo Costa Vinho localizaram e apreenderam arma de fogo utilizada no crime uma garruxa calibre .22 e esse indivíduo foi ouvido nesta delegacia hoje pela manhã confessou a prática criminosa e informou a autoridade policial que ele o intuito na verdade era atingir a avó da criança a senhora Regina mas acabou atingindo o Antônio Gabriel que veio a óbito aqui no hospital municipal de Paranatinga com as imagens do Valdeiro de Moraes e o apoio técnico do Olavo José Porto para o Balanço Geral Mato Grosso uma e uma agora confesso a vocês confesso ao público do Balanço Geral que me acompanha e que a gente faz questão de olhar nos olhos aqui de cada um eu olho pra você aqui minha amiga, meu amigo e você me dá a resposta o privilégio da tua audiência eu confesso a você que quando eu recebi a informação eu respirei fundo assim e dei graças a Deus por iluminar as mentes brilhantes da polícia dos investigadores pra que fossem ao local certo que quem não vive naquela região quem não conhece aquela região não faz ideia do que é essa área gigantesca você pega ali daquelas bandas de ar e puanã você corta a direita vai lá pro outro lado se você chegar lá em confressa você vai ver quanto de mata fechada tem naquelas regiões a probabilidade de você ver uma onça ali é muito grande de dia de dia imagine você investigar sair de fazenda em fazenda seguir o rastro literalmente o rastro de um criminoso que quer fugir da polícia aí a gente questionando olha ele deixou esse carro escondido em algum ponto por aí ele não vai circular com esse carro ele vai pedir água ele vai tomar um banho num rio por aí ele vai arrumar meios de conseguir dinheiro vai pedir uma diária em algum momento ele vai pedir apoio pra alguém então veja bem essa foto identifique e chame a polícia o pessoal da redondeza aí das fazendas cumpriu exatamente essa missão a missão de compartilhar de ajudar o trabalho da polícia e assim fez tanto que agora esse criminoso esse covarde está atrás das grátis tá ah mas Daniel tem um atenuante porque ele não teve a intenção de matar o menino eu ouvi isso semana passada a hora que eu ouvi esse papinho semana passada meu coração até acelerou gente quem pega uma espingarda calibre 22 bota cartucho na espingarda arma a espingarda e aponta na direção de uma pessoa assume qualquer risco ele assumiu o risco de matar ele assumiu é um dolo eventual ele teve a intenção de cometer e assumiu porque apontou na direção dessa senhora queria matar a avó do menino a criança estava na linha de tiro e o inocente perde a vida por conta da covardia desse alaor criminoso que tem de permanecer atrás das grades tem de permanecer atrás das grades se ficar solto corre o risco de ir atrás da avó do menino uma e três agora me dá as imagens da boate